A receita de hoje é um petisco tradicional e maravilhoso vindo diretamente de Portugal. Quem não gosta de um bolinho de bacalhau? Veja que delícia! Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Venha comigo! Vamos fazer a receita! Eu lavei as batatas e agora vou descascá-las. Eu estou usando batata asteriques porque ela é uma batata mais seca. Agora vou cortar a batata em rodelas para facilitar o cozimento. E já vou colocando nesta panela com água e assim eu faço com todas as batatas. Coloquei água na panela até cobrir as batatas dois dedos acima delas. E vou levar esta panela ao fogo. Vou ligar fogo alto e quando a água começar a ferver, eu passo para fogo baixo e deixo cozinhando as batatas cerca de 20 minutos. Ou até elas ficarem bastante macias. As batatas já estão cozidas, então vou escorrer a água. E vou amassá-las enquanto elas estão quentes ainda. Eu vou amassar as batatas e vou colocando nesta forma aqui. Como ela está muito quente, eu tenho que pegar com uma escumadeira. E assim você faz com toda a batata. Agora eu espalho a batata amassada e vou deixá-la descansando no mínimo duas horas. Para acabar de sair esse vapor e ela ficar mais seca ainda. Eu estou usando batata asteriques, que é a batata mais seca. Agora você pode usar qualquer outra batata, mas tem que tomar cuidado. Tem que depois que amassá-la, deixá-la secar bem. Vamos deixar aqui duas horas secando. Para dessalgar o bacalhau, faça o seguinte. Se você comprou o bacalhau em lascas, lave-o, coloque numa vasilha com água, deixe na geladeira por seis horas, trocando a água de duas em duas horas. Se você comprou o bacalhau em postas, lave-o para tirar aquele sal excedente. Depois coloque-o em água, coloque na geladeira por 36 horas, trocando a água de seis em seis horas. Se você comprou o bacalhau dessalgado e congelado, tire a pele dele e descongéle-o conforme as instruções do produtor. Ou simplesmente deixe-o em temperatura ambiente por duas horas. Depois que o bacalhau estiver dessalgado, corte-o em pedaços para a sua receita e retire as espinhas do bacalhau com cuidado para não desfiá-lo. Para maiores informações a respeito da dessalga do bacalhau, assista ao nosso vídeo Bacalhoada à Portuguesa. Vamos cozinhar o bacalhau. Eu já coloquei nesta panela dois litros de água. Então vamos esperar a água ferver. Está ligada em fogo alto. Começou a ferver. Eu vou colocar aqui o bacalhau que já foi dessalgado. O bacalhau cozinha muito rápido. Essa água tem que cobrir todo o bacalhau. Quando a água voltar a ferver, o bacalhau já estará cozido. Vamos aguardar. Olha, a água voltou a ferver. Então o bacalhau já está cozido. Eu vou retirar o bacalhau desta panela e vou colocar nesta tigela. Deixe escorrer a água. Retira todo o bacalhau. Esta água é boa para você cozinhar as batatas. Então é interessante primeiro você preparar o bacalhau e depois nesta água aqui você cozinha as batatas. Eu tampei esta tigela e vou deixar o bacalhau aqui esfriando. Então o calor residual vai acabar de cozinhar o bacalhau. Vamos aguardar. Agora vamos desfiar o bacalhau. O bacalhau já está cozido, já esfriou um pouco. Então você pega um garfo e é só ir passando assim e você vai desfiando o bacalhau. Agora aqui você já vai fazer o seguinte. Se tiver algum espinho, você tira. Não deixa passar nenhum espinho. Você pode até ajudar com a mão assim. E vai colocando em uma tigela. O bacalhau já está dessalgado, está cozido. Quanto mais desfiado, melhor. Pronto. O bacalhau está desfiado. Vamos reservar. Nesta panela aqui eu vou colocar o azeite. Vou ligar fogo médio e vamos deixar o azeite esquentar um pouco. Vou colocar a cebola. E vamos deixar refogando até a cebola começar a ficar transparente. Olha, a cebola já começou a ficar transparente. Vou colocar o alho. E vamos dar uma refogada no alho. O alho precisa tomar cuidado porque ele queima muito rápido. Agora vou colocar o bacalhau. Vai mexendo. De baixo para cima. E vamos refogar o bacalhau até ele ficar bem sequinho. Pronto. Olha, o bacalhau já ficou bem sequinho. Vou desligar o fogo. Vou colocar nesta tigela. E vamos deixar esfriar. Vamos preparar a massa. Eu vou colocar a batata espremida. Vou colocar o bacalhau. E vamos misturar isto aqui. Mistura bem. Vou colocar os ovos ligeiramente batidos. A gente vai misturando. Agora vou colocar a farinha de trigo. Vou colocar a farinha de rosca. Aqui é melhor mexer com a mão. Mexe bem no fundo. Agora vou colocar a pimenta do reino. Vou colocar o sal. O orégano. A noz moscada. E a salsinha. Vamos misturar isto aqui muito bem. Aqui não é sovar. Aqui é só misturar. A massa está pronta. Eu vou lavar as mãos. Para a gente modelar os bolinhos. Vamos modelar os bolinhos. Você pode usar duas colheres de sopa. Mas eu acho melhor fazer com a mão. Vou colocar uma gota de azeite na mão. Eu posso fazer tipo de bolinha. Assim como este. Vai colocando numa assadeira. Ou posso fazer ele compridinho assim. Como geralmente é o bolinho de bacalhau mesmo. Olha deu 29 de bom tamanho. São bolinhos relativamente grandes. Vamos para o fogão. Para fritá-los. Nesta panela. Eu vou ligar fogo alto. Vou colocar óleo até a metade da panela. Bom, coloquei 900 ml de óleo. Vamos deixar esquentando. Para saber se o óleo está no ponto. Quente o suficiente. Se coloca uma colher de pau dentro assim. Se começar a borbulhar. Daí o óleo já está quente. Agora está borbulhando. O óleo está quente. Agora com cuidado a gente coloca os bolinhos. Eu vou colocar quatro de cada vez. Vou abaixar para o fogo médio. E a gente não fica virando o bolinho. Senão ele encharca. Deixa que ele frite na parte de baixo. Depois a gente dá uma virada neles. Agora vamos dar uma virada. A gente tira o bolinho quando eles estiverem douradinhos. Olha, os bolinhos já ficaram douradinhos. Vamos colocando no papel toalha. E assim você faz com todos os bolinhos. Veja como ficaram lindos os bolinhos. Deu 29. Agora vamos provar um. Vou provar este. É o único redondinho que tinha. Veja como ele fica por dentro. Ficou ótimo. Este vídeo nós fizemos a pedido de Ale Guimarães, Iamim Ako e Marilei Tavares. Abraço e beijo para vocês. Muito obrigado pelas sugestões. Quero mandar beijos para Agnes Oliveira e Ludmília de Belo Horizonte, Minas Gerais. Beijos, Agnes. Beijos, Ludmília. Beijos, Elisângela. Para Elisângela da Silva, de Recife, Pernambuco. Beijos, Elisângela. Para Nina Andrade. Beijos, Nina. Para Adriana Martins e sua mãe, Dona Neném. Beijos, Adriana. Beijos Dona Neném Para Jonathan Luiz e Judite de Piquete, São Paulo Abraços Jonathan Beijos Judite para Regina Castro Beijos Regina para Eduarda Gorri E seu marido Marcos de Brotas, São Paulo Beijos Eduarda Abraços Marcos para Jusileia Neves e sua filha Júlia de Campinas, São Paulo Beijos Jusileia Beijos Júlia Para Patrícia Gonçalves e seu marido Jailson de Vinhedos, São Paulo Beijos Patrícia Abraços Jailson Muito obrigado pela participação de todos vocês Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei, essa mãozinha com o polegar voltado para cima Inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades Deixe um recado por escrito Compartilhe este vídeo nas redes sociais Eu quero agradecer muito a gentileza da sua atenção e pedir-lhe para não se esquecer de assistir os nossos próximos vídeos Desejando que estejamos sempre na paz de Deus Eu quero dizer tchau para vocês Tchau 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 Tchau